Sim, primeira coisa, eu quero te agradecer por receber a gente aqui na sua casa, te dar essa entrevista aqui primeiro pra Record, muito obrigada. E eu quero saber uma coisa, como que você tá? Como que você tá se sentindo depois desse susto aí que você passou? É, na verdade eu já sabia que um dia eu ia ter que cair na mão do Antônio Fábio Gaioto, que é meu amigo e um dos cinco maiores cirurgiões do mundo. Eu sabia que ia ter isso. E eu fui levando com a maior estratégia do professor Fernando Bacal pra que fosse até o momento certo pra fazer esse tipo de cirurgia. Então não foi surpresa pra mim. Agora, antes de mais nada, eu queria dizer que, bom, você lembrou, Fabíola, não só pelas ligações que a gente tem pelo teu pai, que foi meu amigo, meu colega, Guilherme Amaral, que eu jamais vou esquecer. A verdade é o seguinte, eu já tenho, sempre tive pela Record um carinho especial. Foi lá que eu comecei em 1969 e eu tive anos maravilhosos da minha vida na Record. Mas eu fico perdido na noite também. Tanto que eu tava, né, convidado pra participar da festa dos 70 anos. Sim, sim. E também tinha me prometido, né, especialmente você, o Renato Lombardi, que eu trabalho desde o tempo do... Nossa Senhora, do tempo que era a televisão Alenha, a Rádio Alenha. Renatinho e o Gotinho, que eu ia participar do programa. Mas, por enquanto, o que dá pra fazer é só aqui mesmo, assim, não daí tem jeito. Ah, é, então. Eu te mando muito de você, inclusive, te mandaram um abraço. Beijão pra todo mundo aí. Saber se o Lombardi já trabalhou com o Lombardi, depois eu quero até saber se ele era muito rabojeito, depois você me conta. Não, não tem verdade, não. Porque ele é o meu morrado favorito, Lombardi. É verdade. Ele é um personagem. Ele é ótimo. Você é um dos maiores criadores de mordões aí. Ô, louco, meu. Errou. A gente usa muito erro lá no Palão Geral, viu? Imagina em Brasília o que usa, né? Errou. Errou. Tudo criança ou sua, assim, a maioria. É, muita coisa que aconteceu na... Acontece, assim, no improviso. A vantagem de fazer o vivo é isso, né? Todo mundo tem pavor e eu desenvolvi por causa do rádio, que nos ajudou muito. Sou pai de testemunha disso. E que dá um jogo de cintura, que a maioria hoje tem pavor de ouvir, né? É verdade, né? Ao vivo você tá o tempo todo. Não é fácil fazer. Quem sabe faz ao vivo. Às vezes a gente arrepende de fazer isso. Quando que volta a pizza do Faustão, hein? Agora vai demorar um pouco, hein? Tem que ter pizza com... E quando você receber a notícia, olha, não tem mais jeito agora, você vai precisar de um coração novo. Na hora, assim, você chegou a pensar no pior? Como é que foi acordar depois do transplante e pensar assim, eu tô vivo? Esse coração novo, assim, mudou alguma coisa dentro de você? A pergunta que todo mundo quer saber. O Faustão volta pra televisão. Vou contar tudo até porque eu comecei minha carreira há 300 anos atrás na própria Record. Tô à disposição na galera do Domingo Espetacular. É o domínio dos transplantados. E aí Eu quero saber.